Eu falei sobre esse detalhe aqui, né? Que eu queria mostrar aqui como é que coloca o objeto aqui dentro, né? Então, só para não passar em branco aqui dentro do Figma, ó, como é que a gente faria isso? Vou clicar para cá. Vou botar, por exemplo, vou tirar isso aqui tudo, textura. Só mostrar realmente o que importa, deixa eu deletar isso aqui tudo. Vou botar aqui uma fonte, não é toda fonte que você vai conseguir, né? Seria ideal uma fonte mais cheinha, sem muitas variações de traço e tal. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua imagem, né? Copia, Ctrl-C, clica aqui no texto e Ctrl-V. Ó, não funcionou do jeito que eu queria, como eu tinha testado antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu texto. Tem duas formas de você fazer isso, tá? Você vai vir aqui em Fio, aqui de Sólido, vem para, muda para Imagem. E aí você vai escolher Imagem, por exemplo. Vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui. E ele já vai colocar ali dentro, né? Ó, do preenchimento aqui do Domingo. Aí você muda aqui de Fio para Crop, vai conseguir, segura o Shift, né? Copia aqui e coloca. E aí é até legal porque, olha o que eu vou fazer aqui. Ó, tá aqui, né? Tá legal e tal, desse jeito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Canva, vou botar aqui, ó, Criar um Design, Editar a foto. Vou pegar a mesma imagem e vou remover o fundo dela. Editar a foto e tal. Editar a imagem e remover o fundo. Vou fazer esse negócio meio que... Eu já mostrei como é que faz, né? Aqui, deixa eu fazer do outro jeito, que aí você já aprende aqui. Aliás, não, não vai funcionar. Estou confundindo com o Photoshop. É assim que você faz dentro do Figma. Então, você coloca aqui o preenchimento da sua fonte. Você coloca aqui, muda de sólido para a imagem e coloca a sua imagem aqui. Mas eu quero, agora que me inspirou, fazer um efeito aqui. Baixar, PNG, Fundo Transparente. E vou criar um efeito meio que das folhas saindo por dentro da fonte, né? Porque ali que está dentro da fonte. Logo da 3. Tenta botar o mesmo elemento aqui por cima, né? Tenta pegar aqui exatamente onde que está. Segura o Shift. Montei a proporção. Espera aí. Vem no domingo. Imagem. Tá. Eu vou deixar aqui, ó. Isso aqui, encostando aqui em cima, para ser a minha referência. Clicou aqui. Encostou ali em cima. Agora eu diminuo. Não vai ficar 100% igual, mas já vai servir para o seu propósito. Foi. Tá? Me ancorei aqui. Agora está certinho. Agora eu venho com o Ctrl, ó. Eu venho cortando onde eu não quero que apareça, por exemplo. Ou então, o que eu vou fazer para ficar melhor? Vou apertar a letra P de pato, ó. E vou fazer máscaras aqui, ó. Então, aqui eu quero que isso daqui interfira no lado de cá. Vou deixar isso aqui, ó. Letra P e vou começar a clicar, ó. Começar a fazer um contorno aqui em volta das plantinhas. De que eu quero aqui. Tá? Aqui, por exemplo. Clicou. Foi. Fechou. Letra V de vinho. Shift X. Invertei aqui. Aqui está a minha máscara. Temos aqui de máscara. Boto a máscara para de trás da imagem. Seleciono os dois e venho aqui na meia lua. E aí eu vou cortar isso aqui. Agora eu estou dando esse efeito de vazado aqui. Tá? Clico em editar o objeto. Vou dando pequenos ajustes aqui, ó. Aqui. Ah, eu quero mais aqui em cima, né? Então, clicou aqui para editar o objeto máscara. Vem aqui ainda, ó. Editar o objeto. Aqui com a letra P. Ou então aqui em cima na ferramenta. Se continua desenhando, por exemplo. Quero desenhar aqui essa interseção aqui. Fecha a forma aqui. Fechou. Letra V de vinho. Pega os pontos. Seleciona aqui. E. Coloca aqui. Tá? Aqui, por exemplo. Letra P. Dá um ESC aqui. V de vinho. P. E. Fecha a forma aqui. V de vinho. E. Coloca aqui. Tá aí, ó. Seleciona todo mundo, né? Agrupa todo mundo aqui. Vou chamar aqui de domingo. E aí, pronto. Agora eu posso mover para cima e para baixo. E estou dando esse efeito aí. Então, além do efeito aqui deste daqui que eu ensinei que se coloca a textura aqui dentro da fonte, né? Qualquer imagem e tal. Além disso, eu te ensinei isso aqui. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal. Vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes? Sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Transcrição e Legendas Pedro Negri